Tchê É o Lipe Tchê Uh Tchê Uh Tchê Uh Vou na Quetal e trago o flow pra você Tentos aqui dá pra dar e vender Pega o seu guarda chuva que eu faço chover Quais notas brigando de briga esconder Uhuh Escondendo a nota dentro de um burrito Sou brasileiro elas me chamam de vigo Aumentando a fome eu vou ficando mais bonito